O Brasil transforma recursos naturais hoje bem em valor econômico, seja na mineração, no agronegócio, mas isso não é suficiente. Para o futuro, a gente precisa aprender a transformar as ideias que a gente tem na cabeça em valor econômico e desenvolvimento econômico e social. A inteligência artificial não vai eliminar primeiro os empregos dos Estados Unidos, da Europa, vai eliminar primeiro os empregos aqui na América Latina. Nós somos os primeiros a perder esses empregos. Eu fico muito triste porque o Brasil está abrindo mão não só da infraestrutura produtiva, então o processo de desindustrialização, mas a gente está abrindo mão também da infraestrutura informacional. Então, por exemplo, nós não temos hoje no Brasil um parque robusto que seja originário do país relacionado à computação em nuvem, à inteligência artificial, o mesmo mídia, o próprio segmento de mídia, de produção, seja de notícias, de conteúdo, no Brasil está sendo achatado cada vez mais. Então, a gente está abrindo mão dessa infraestrutura informacional. E os efeitos disso para o país são muito graves, porque isso faz com que a gente possa, no futuro, ser equiparado a uma colônia, no sentido de que o país tem uma população muito grande, então a gente manda para fora dados, que são a matéria-prima do mundo que a gente vive hoje. Esses dados são processados, eles geram valor, geram serviço, geram produtos. E a gente compra esses produtos processados, com algoritmos, com inteligência artificial, que facilita a nossa vida e assim por diante.